Fala rapaziada, eu sou o Brenner Mariano e mano, seguinte, hoje é um vídeo tenso, mano, hoje é um vídeo tenso É um vídeo que não queria que fosse necessário fazer, mas vai ser necessário Porque como muitos de vocês viram aí nos vídeos anteriores, a gente recebeu essa boneca aqui A Natália comprou ela na Dark Web e quando eu fui buscar ela no portão, eu assinei um termo onde ela nunca mais sairia de perto de mim, né? Ou seja, ela teria que ficar comigo pra sempre Só que tipo assim, eu não quero, sabe? E provavelmente a Natália também não quer, nós não queremos a boneca com a gente Então basicamente a gente tentou fazer algumas coisas, né? Como vocês viram nos últimos vídeos com ela, a gente tentou descartar essa boneca de alguma forma, mano A gente já tentou jogar ela no lixo e ela voltou, a gente já tentou deixar ela lá na cidade onde a gente mora E a gente tá em outro estado, a gente tá quase mil quilômetros de distância e mesmo assim ela apareceu A gente viajou de carro por nove horas, mano Foram nove horas dentro do carro e mesmo assim a boneca apareceu aqui junto com a gente É essa boneca aqui, mano, ela não faz nada pelo visto, né? Pelo que a gente viu, pelo que a gente percebeu, ela não faz nada Mas aconteceram algumas coisas bizarras desde quando ela estava aqui em casa, entendeu? Por exemplo, a Lívia, como muitos de vocês sabem, né? Nossa filha do Ativa e tudo mais Ela tava brincando com a boneca amaldiçoada Isso não foi legal, ela começou a escutar vozes da boneca amaldiçoada Falando com ela, a gente, eu e a Natália, a gente não escutava essas vozes Então meio que é como se a boneca amaldiçoada falasse só com a Lívia, sabe? Eu não entendi direito o porquê, se tem alguma conexão, alguma coisa, não sei Mas, enfim, mano, a gente já pesquisou muito Tamo procurando um jeito de descartar essa boneca de qualquer jeito Tipo assim, descartar não, mas deixar ela longe da gente, né amor? Bem longe De qualquer jeito possível E um de vocês, nos comentários do último vídeo com a boneca Me deu a ideia de enterrar a boneca na praia Aproveitar que a gente tá aqui na praia e enterrar ela na areia, mano Então é isso que a gente vai fazer Eu vou levar agora essa boneca lá pra praia E vou enterrar ela na areia, mas muito fundo Fundo o suficiente pra ela não conseguir voltar mais, mano Ela não vai conseguir sair daqui Sério, na moral, imagina você enterrar algum objeto na areia da praia Muito fundo Tipo assim, a quase um metro de profundidade Tem como tirar? Nunca, não tem como Tem, só se desenterrar de novo Tem nem como saber que tá lá Exatamente Então assim, a gente vai enterrar numa profundidade tão alta Que a chance dela escapar é quase nenhuma Ela acabou de se soltar da minha mão aqui por algum motivo Eu não sei porquê, não sei se ela tá sabendo, mano Ela acabou de se soltar e caiu no chão Arrebentou aqui, ó Só que não tem nem lugar pra prender, mano Isso é muito bizarro, mano Ó pra você ver, eu tô falando de enterrar ela, ela já tá aqui soltando Essa boneca aí, eu não sei não, viu Ó, sério mesmo Essa boneca, galera, pra quem tá assistindo, acompanhando os vídeos Tá ligado que essa boneca tá bizarra, mano Tá bizarra Vamos fazer o seguinte Vamos lá pra praia então E já vamos cavar esse buraco pra enterrar ela de uma vez por todas Mano, é impossível ela sair Não tem como ela sair mais Rapaziada, é o seguinte Chegamos aqui O Vini tá gravando pra mim Tô eu, Natália e Vini E ó, eu acho que aqui, ó Esse local é um ótimo local pra gente fazer o buraco e enterrar essa boneca O que vocês acham? Meu bem, eu acho melhor não mexer com isso, véi Amor Deixa eu te falar A gente tem que fazer alguma coisa Porque essa boneca fica aparecendo toda hora, véi Mas ela é bizarra Pois é Eu acho que é pior Tava escrito, você não tá entendendo que tava escrito lá Que não podia devolver e não podia deixar Ela vai ficar sempre Amor, eu não quero ficar com ela Não é um termo que eu assinei que vai fazer eu ficar com ela, não Eu não vou ficar com ela Eu vou dar um jeito de descartar essa boneca que vai ser agora Vão, me ajuda aqui, ó Me ajuda aqui, ó Eu não quero, eu não vou ajudar Amor, eu não vou casar Amor, a gente tem que cavar um buraco Você acha que ela vai fazer alguma coisa? Eu não vou ajudar Ô, Natália, é melhor, véi Porque aí acaba com esse negócio Se a boneca ia ficar atrás da gente Eu não vou ajudar a fazer isso Porque eu acho que ela pode se rebelar contra a gente depois Ah, meu bem, pelo amor de Deus Ela não vai se rebelar contra a gente Amor, é uma boneca Você não sabe É só uma boneca Mas ela tava lá em Belo Horizonte E ela brotou aqui Pois é E agora, já que ela brotou aqui Ela vai brotar aqui, ó No fundo desse buraco Bora, bora Me ajuda a cavar Eu não vou ajudar Me dá a chave da casa Você vai embora, Natália? Que isso, eu vou embora Você vai largar nós aqui? Ah, meu Deus do céu, véi Tá bom, meu bem Então faz o seguinte Fica lá, já que você se sente mais segura Eu vou resolver isso aqui E daqui a pouco Essa boneca vai ficar longe da gente prazer Fechou? Pode ficar tranquilo Vai lá É, rapaziada A Natália Ela amarelou, né? A Natália não teve coragem De ficar com a gente Fazendo esse buraco Mas, Vini Vambora Vambora, né? Vambora Vamos fazer logo esse buraco Botar essa boneca pra dentro Que eu não quero ver essa boneca Nunca mais na minha vida, mano Ela vai ficar aqui Enterrada Pra sempre, mano Pra sempre Boa, boa Rapaziada Olha só Fiz um buraco aqui já Eu não vou cavar mais pra baixo Porque eu tô vendo que Olha aqui Aqui tá começando a ter água, tá vendo? Então se eu colocar na água Pode ser que, sei lá Comece a desmoronar E ela consiga sair mais fácil Então Eu quero que fique só na areia Agora chegou a hora Você nunca mais vai me ver na sua vida Pode ter certeza Pronto Coloquei ela aqui E agora, filho Hora de Agora não é possível, velho Enterrar a boneca Aqui, ó Bota a areia por cima Tal Não tem como sair, mano Não tem como Não tem como Não tem como Olha isso Olha Olha, 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 olha Já era Já era Já era Mano Não tem jeito não É impossível É impossível, ó Beleza Faz assim, ó Que aí ninguém nem percebe Que aqui embaixo Não, e também na hora que o mar avançar Passou água Vai caber mais ainda Vai caber a água por cima Já era Não vai nem saber onde que é o ponto Vai nem saber, filho Ó, nivela tudo aqui, ó Pronto Pronto Vim Acabou Mostra, olha só Não tem jeito Na hora que o mar vier E lamber isso aqui tudo assim, ó Vai ficar lisinho Igual tá aqui, ó Vai ficar lisinho Ai Foi cansativo, mas acho que valeu a pena Valeu a pena Tamo livre dessa boneca Vamo voltar pra casa agora Que eu quero inclusive ver Como que a Natália tá lá Porque tadinha Voltou pra casa Tadinha Veio assustada Não tinha necessidade também De ter trazido ela aqui, né É Vamo só lamar a mão ali rapidinho Inclusive Eu não sei porquê Mas o tempo fechou, mano Fechou 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 Foi só falar que ia enterrar ela O tempo fechou na hora Fechou O sol que tinha aqui Foi todo embora, mano Todo embora E isso não é normal Não, não, não Ficou sol o dia todo Não Fez um sol hoje Um calor gigantesco Aí do nada a gente fala Que vai enterrar ela Ela arrebenta Fica nublado Cai com sua mão É bem estranho É bem estranho Tem uma galera aí Que me falou nos comentários Inclusive O que que poderia ser Mas mano Vocês não tem noção É uma coisa de outro mundo De verdade Eu não sei porquê Eu não devia ter assinado Aquele termo Então agora eu tô tendo Que fazer alguma coisa Pra consertar o que eu fiz E pelo menos eu acho Que agora Não tem volta mais, né Vamo embora pra casa Bora Rapaziada Chegamos Mano Seguinte Amor Enterrei Enterrei a boneca O bom é que até que você ficou aqui Foi bom mesmo Eu fiquei fazendo umas coisinhas De verdade Agora tem como não Não tem como Foi muito fundo Você tem uma ideia Eu encontrei água no fundo Cavação De tão fundo Foi fundo mesmo É ué Tô falando Eu acho que vai Então vai correr tudo bem Porque ela tá aqui E a gente depois vai viajar Pois é Porque pra quem não sabe A gente já vai embora Assim daqui a alguns dias Então além de eu ter enterrado ela Ela tá enterrada A gente ainda vai viajar de novo Mais nove horas de viagem Quase mil quilômetros De distância Então é sem chance Dela conseguir ir atrás da gente Mano De verdade Gente, seguinte Depois dessa escavação Que praticamente só eu escavei O Vini me ajudou um pouquinho Depois ali Mas você não me ajudou Eu vou tomar um banho, mano Vou tomar um banho merecido Porque eu tô cheio de areia, mano Eu tô com areia na perna Nos braços Amor Vini Oi Vocês não vão acreditar Você não vão acreditar Bicho Olha aquilo ali Ah, não Que foi? Não, não, não Não tô me ajudando, velho Nossa, mano Mentira Olha isso aqui Que tá em cima da minha cama, mano Que que você tá fazendo na minha cama? Vocês me enterraram, não é, mano? Eu enterrei ela, velho Ela tava enterrada Inclusive Ela tá suja Olha aqui Ela tá toda suja de areia Véi Véi Essa boneca é louca Essa boneca é louca De verdade Eu falei com você Que não adianta Ela vai estar sempre com você Eu enterrei ela muito fundo, mano Como assim, mano? E outra Como é que ela correu mais rápido que a gente? A gente passou pelo meu caminho Como que ela não passou por mim? Como que ela passou por você? É verdade Como é que ela passou por você Se você tava do lado da entrada E como é que ela ia deitar aqui, mano? O ponto principal é como ela saiu de lá, mano Aqui ela é vazia Sério Eu tô assustado de verdade Tô assustado Ô, ô, ô Sério, mesmo Não tem jeito Essa boneca é indestrutível, mano Essa boneca é indestrutível Rapaziada, seguinte Ô, ainda bem que eu tô gravando Se não, ninguém ia acreditar, mano Já teve o episódio da lixeira Já teve o episódio aí Que a gente viajou e ela apareceu aqui E agora eu enterro ela Ela aparece na minha cama? Isso não é normal, mano Isso não é normal Ô Que que você acha que a gente vai ser? É, depois disso agora eu nem sei Porque nós enterramos a boneca fundo E antes da gente chegar, ela chegou Amor, o que que você acha que a gente vai ser? Eu falei com vocês que não adianta Não adianta, não adianta Ô, mas tem alguma coisa que tem que adiantar Como é que essa boneca vai ficar desse jeito? Agora todo lugar que eu for Ela vai ficar atrás de mim? Eu tô com medo Porque agora eu tô acreditando Que ela é capaz de qualquer coisa Qualquer coisa que fizer, ela vai voltar Pois é Não, e outra coisa Por que que tem um termo Que fala que ela tem que ficar comigo pra sempre? Qual a necessidade? Qual o intuito? Por que que ela tem que ficar comigo pra sempre? Será que tem alguma necessidade? Será que tem algum propósito? Isso não tá fazendo muito sentido Amor, eu já te falei Que é uma boneca amaldiçoada Então assim Por isso que tem um termo Que tem que ficar com você pra sempre Porque não tem como devolver Peraí A gente não vai dormir aqui mais Não, Val Como? Amor, ela apareceu aqui, mano Eu vou jogar ela lá Tá, joga ela lá Joga ela lá Vai Lá em cima Isso, isso Ali Nem eu tenho acesso mais Ó, ó Nem eu tenho acesso mais Agora Acabou Tá, acabou Provavelmente ela vai ficar com a gente Tá, provavelmente Ela não vai querer de novo Ser descartada, mano Galera, é o seguinte Quem me deu a ideia aí de enterrar, mano Obrigado Obrigado pela ideia Eu também achei que ia funcionar Mas não funcionou, mano Não funcionou Eu vou ter que pensar em alguma outra coisa, mano De verdade Rapaziada, comenta aí, velho Comenta o que que eu faço com essa boneca Porque, sério Tá fazendo cada vez menos sentido na minha cabeça Ó, eu vou finalizar esse vídeo, mano Vou finalizar esse vídeo por aqui Obrigado pra todo mundo que participou É... Enfim Eu vou pensar o que que eu faço aqui, velho Eu tô bem assustado agora É isso Até o próximo vídeo Tchau